E aí pessoal, beleza? Eu sou o Paulo, bem-vindos ao meu canal... E bebezinho, você tem que ficar quieto... Sim... Eu preciso gravar... Vamo lá... Ih, você vai cair assim? Assim, você vai cair... Vem cá pra cá... Putz... Ai... Que menina... Carente... Calma, eu preciso gravar rapidinho, tá bom? Eu sei que você é nova... Que você tá conhecendo a casa... Ah... Tem que dar um tempo, né? Vamo ver... Acho que é aqui... O que foi? Não, depois eu vou filmar você... Colocar ali... No vídeo... Se é um vídeo seu... Acho que não é essa cidade ainda... Ali, 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 ali... Ali mesmo... O Guídero de Nós voltou... O Guídero de Nós voltou... O Guídero de Nós voltou... Hum, ninguém conhece a identidade... Dele... Tá... Do tipo Terra... Eu só falo que eu mando tipo terra, então a gente vai com esse. Meu Deus, mas como você é chatinho! Vai mirar em outro canto, vai! Falaram que era... Tipo terra, né? Não, daqui a pouco agora é você. Caindo aqui de uma dura. Pera, deixa eu dar uma baixada aqui. Ah não, agora eu não quero. Tá, saiba aqui no meu colo. Isso. Quietinha. Tirei sem querer o negócio aqui da tela. Tá, agora qual é o caminho certo pra eu seguir? Será que vai dar pra derrotar o líder? Caramba, quero muito um Taurus. Vou botar um só. Ai, que chato. Eu tô gravando. Daqui a pouco a gente dá atenção. Qual é o caminho certo? A seguir... A seguir... Enquanto tá no terra, a gente vai com grama. Enquanto tá no terra, a gente vai com grama. Vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Vai ver que eu tinha. Caramba, qual o caminho? É elétrico? Não, é inseto. Ahn... Tá. Gosto tipo inseto. E... Potência 25. Não, não vou trocar. Caraca. Caraca. É, tá certo que eu vou estudar isso? Vou ter que... Agora sim, RAPDASH. A gente troca... Pra ele. Qual o nome do golpe? Potência 100. Ahn... Esse. Tá louco, quer testar. Meio que não seja efetivo. Caraca. Caramba. Vai ser muitas batalhas. Vai ser muitas batalhas. Tchau. 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 Que tal! Então ta mais! Rain dance! Tenta chuva! Aumenta o golpe! Não! 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 Nido contra Nido Nem vi qual era, mas vamo lá Isso garoto Bem, então é isso pessoal, eu vou ficando por aqui Eu vou tentar passar esses treinadores em off E volto já quando estiver no Líder, no próximo vídeo Pra não ficar tão longo, já passou 10 minutos só nisso Bebezinho, gordinho, bebezinho, gordinho Bebezinho, gordinho, bebezinho, gordinho Bebezinho, gordinho, bebezinho, gordinho Bebezinho, gordinho, bebezinho, gordinho